Muito obrigado Mais uma canção, mais um autor, mais um parceiro, mais um amigo Márcia Novaes, uma poetisa carioca Uma canção feita em 2001 Essa acho que tem muito a ver comigo Na hora que eu olhei, bateu, né? Não precisa dizer mais nada Esse estranho modo de existir Sou quem te feste de som O que sou eu Sou quem te acompanha O ano inteiro E viaja no que pensa Seu pensamento Tua inércia Teu movimento Por mais que seja confuso Por mais que pareça difuso Este estranho modo De existir Sou quem e você me estão matando Teu susto imprevisto E te espera meses Anos vidas São seus medos e criatriz Por mais que pareça difuso Por mais que pareça difuso Por mais que pareça difuso Este estranho modo De existir De existir Em seu tempo Na cidade Na cara Além dos soldos No algum destino Sdlesonte No mundo Do a permuta E você, yeah, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Sei quem se chama de noite na cama, o absurdo do mundo, a pergunta, sem resposta, teu futuro charada, a pista, a busca. Sei quem se chama de noite na cama, o absurdo do mundo, a pista, 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 Por mais que seja confuso, por mais que pareça difícil, acho estranho o modo de existir. Valeu! Agora uma canção que eu fiz lá em... Muito obrigado, obrigado mesmo! A música atinge a gente, né? Essa música eu achava que tinha problema. Lá em 94, quando eu tava com 18 anos... A gente acha que isso é um problema todo dia, né? Mas a esperança é o que há. O nome dela é Esperança em Fogo de Artifício